O Centro Judiciário de Solução de Conflitos concentra iniciativas de conciliação, mediação e atendimento ao público. Uma delas é o setor pré-processual. Em vez de uma ação judicial, uma solução mais rápida. Essa é a proposta do setor pré-processual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A intenção é resolver conflitos que ainda não se tornaram um processo judicial. Desde o início das atividades, o número de audiências vem aumentando. Esse setor pré-processual foi inaugurado dia 28 de agosto desse ano. Estamos aí com pouco mais de um mês de funcionamento. Foram umas 150 audiências. A criação do setor atende a uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Para dar o pontapé inicial, foi firmado um convênio com a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. Para fazer um acordo, o cidadão pode solicitar uma audiência de conciliação no próprio site do TJMG. Basta preencher um formulário eletrônico. Após essa fase, os casos são analisados pelos servidores do tribunal e em aproximadamente 15 dias, a conciliação é marcada. Foi o que fez a advogada Juliana. Nós ficamos sabendo disso através do site do Tribunal de Justiça. E eu estava com a ação praticamente pronta para ser interposta perante o Juizado Especial. E aí nós ficamos sabendo dessa conciliação aqui, que estava sendo feito esse mutirão. Nos interessamos e marcamos rapidamente a audiência pela internet mesmo. Após a entrada do pedido, o setor pré-processual faz o encaminhamento à CEMIG, que por sua vez vai averiguar se de fato ocorreu aquele problema. A CEMIG apura previamente essas informações, se realmente houve ou não a queda de energia, se houve interrupção, se houve realmente uma queda de tensão, ou o débito, as faturas que porventura estejam ainda em aberto. Então, quando nós somos convocados para audiência prévia, nós já vamos municiados com todas as informações necessárias. E essa iniciativa vem ganhando elogios. Fantástico, ótimo, eu acho que essa parceria, vamos dizer, esse convênio que está tendo nesse mutirão, está sendo supervado bem mais rápido do que a audiência nos Juizados Especiais. Bem menos burocrático, quer dizer, o próprio cidadão pode fazer isso aqui através de uma simples atermação via internet, evita aquela quantidade papelada e tudo mais, você traz só no dia da audiência. Para a diretora jurídica da empresa parceira, o trabalho pode ser um passo para uma mudança cultural. Eu acho que é a grande lição que fica, é exatamente esse exemplo, para que outras empresas sigam esse caminho e procurem a conciliação, ao invés de inundar o judiciário com esse excesso de demandas, né, e todos ganham com isso. Legenda Adriana Zanotto